Oitava Bienal da Uni, de 22 a 26 de janeiro. Realização Uni. A gente está organizando para o pessoal da Bienal, junto com a Bienal, esses passeios do lado C, comunidade, tá? Em sua grande maioria são pontos de cultura, tá? Meu nome é Bruna, eu faço comunicação social na UFMG, sou de Belo Horizonte. Minha primeira Bienal, então eu estou dando muita novidade, não sei muito bem, cheguei num lugar meio perdido, mas até agora está dando tudo certo e a programação está ótima, porque a gente está fugindo um pouco do que normalmente o turista vem atrás mesmo, que é um tempo só de praia, estou conhecendo realmente a cultura da galera aqui e o pessoal é muito massa, está muito bacana até agora. Alô, povo pernambucano, esse lugar aqui é muito maravilhoso, vocês são maravilhosos. Eu acho a organização disso aqui algo muito bom, dá de comer para 6 mil pessoas, como estou fazendo. Nossa, isso aqui é maravilhoso, eu não conhecia o Nordeste, isso é de Santa Catarina. Eu amo vocês, vocês são maravilhosos. Vem à Casa de Emmanuel, obrigado. Obrigada. Bem-vindo à Casa de Emmanuel. Obrigado. Eu sou o Babalorixá, sou o Manoel do Nascimento Costa, sou conhecido como Manoel Papai, sou o Babalorixá dessa casa, desse terreiro, o terreiro mais antigo. O Babalorixá, que foi fundado pela negra africana de Fafinuké em 1875. Nós estamos hoje com uma unidade jovem, também dentro da casa, cantando uma língua de urubá e aqui, além de se preservar os bons costumes da religião, se preservam também os bons costumes da sociedade. A sociedade é essa, composta por velhos, novos, adultos e crianças e que, infelizmente, por falta de trabalho das comunidades políticas, a gente está sofrendo as consequências disso aí. Mas, jovem, estudem, vão às universidades, não liguem, por hipótese alguma, para costumes que levem vocês à desgraça. Cigarro, fumo de qualquer espécie, droga de qualquer espécie. Preserve sua saúde, cuide da sua família e a família é a parte de tudo. Obrigado.